Enche meu corpo, meu bolso, mas não enche meu saco E nem vem roubar minha brisa, conheci seu papo em barato Tira um retrato e se adianta E não vem pagar de raiz, que é onde eu corto essa tua banda Eu tô rimando pro Gudá, eu chego pra eu matar esses dois amelã Aí maluco, do verso improvisado, eu chego aqui, outros vão ser um arrombado Eu sou um arrombado e agora eu vou te picar E aí Gudá, vou te queimar No teu cu, seu leite de azul Aê, aê, aê trutão, porque cê na bacalha Falou que vai me queimar, eu sou não só mais queimado que você na batalha Aê, cara, melhor você tomar um pouco de vergonha na sua cara Então parceiro, eu vou rimando aqui, meu peito Cê tá ligado, meu parceiro, cê tá me vendo direito? Aqui é a Ramelão, não? Parceiro, manda, eu quero ver se sua rima tem demanda Aí maluco, pensei que é você, mas eu mando logo Você se fuder Aê, irmão, irmão arrombado Sai daqui, cabeça pra trás Pode implicar Cala a boca, você tem cheiro de jadá Cara, eu vou te apelar Olha só, pode fuder, tá lá Aê, aê, suas ideias não tá fluindo Cheiro de jadá, fecha a boca que todos os gambá tão saindo Aê, você tá avisado, ele falou de demanda, ele não passa de um pai mandado Então parceiro, se liga que aqui não é rima ao vento Cheguei aqui na batalha e esperava de você pelo menos talento É isso aí, meu peito, olha pra mim Cê tá me vendo que esse fundo de garrafa você faz aqui Barulho pro Vilel e pro Goulton Barulho pro DJ Giga e pro outros 1x0 DJ Giga e outros Vamos de novo então Barulho pro Vilel e pro Goulton Barulho pro outros e pro DJ Giga 1x0 outros DJ Giga, vai que vai Osailão pro Vilel e sim Barulho pro Badi Barulho pro Vilel e pro Gouda Parceiro, cê tá ligado que aqui você só se fode Aí maluco, cala sua boca Eu tô perdido, você tá iludido Hoje cê vai perder, todo mundo assistindo Aí maluco, você não tem que perceber A sua irmã logo Namorado, meu parceiro, me explica Cê sabe onde cê tá, eu, Chica Deixa só eu te explicar a visão Cê tá mais perdido que segue, tiroteio, vacinal Pra você ver que eu não admito Falou que ele é Chica, mas bravinho você deve tá de Chico Tá ligado, mano, suas rimas não é asputa Se liga aqui, parça, que aqui não tem ideia errada Esse daqui é o Predela depois que comeu uma feijoada Olha pra mim, cê tá ligado, parça, cê deu a risa da P.V. Eu sou o Predela, sai daqui, Zé Mané Aí maluco, agora eu vou rimando Saiba aqui, que você tá panguando Cê tá ligado, deixa só eu te explicar Cê tem uma cara de lance e ainda quer me zoar Deixa só eu te falar uma ideia Você é o famoso castor do SES Aê, pra você ver que cê é excremento Olha que engraçado, é um nocivo sem talento Aê, pra você ver mano que eu não admito Porque rap é louco mesmo, meu talento Na sua mente é um explosivo E aí família, vamos pra votação Barulho pro outros e pro Guiga Barulho pro Vilela e pro Goudin E quem tem terceiro grita Sangue Aí maluco, sai dessa batalha de rima Porque sua sina nunca representa Eu sigo diante falando que vocês no freestyle sempre se ausentam Então pode pá Cê tá ligado parça que aqui Nós te manda pro céu Mas vou parar de te zoar E vou pro nego do Borel aqui É isso aí meu mano Cê tá ligado Eu não vim pra gente da P.V. Pra escutar Mas merda que cê tá falando Aê, truta Pra você ver que eu sou o nego do Borel Cê é vacilão Se eu mandar um pancadão Cê vai rebolar até o chão Na rima agora nós chega É te dizando pancadão que cê manda Nós sabe, sua napa tá branca E se eu te fala só Umas ideias Seu bone tá marrom Na cor do chão Branca, branca Agora eu vou mandando Mano, você tá foda do quê? O seu também tá barrom Mas é igual as suas ideias Dijão Fulfi Style Você não tem o dom DJ Guigalaia Aqui não proceder Cê tá ligado meu parça Então vai se fuder Cê tá ligado mano Eu vou mandando pra você Rebolar o chão aqui não Porque a puta que eu tô vendo aqui é você Aê, aê Mano, pra você ver que aqui cê tá buscando Falou que o chão tá marrom O chão tá verde Verde cê tá usando Aê Pra você ver mano Que eu na batalha Me chamou de puta Tudo Eu não sei do seu trabalho Cê tá ligado meu parceiro Essa que é a conduta Cê não é do trabalho dele Mas você é da Augusta Olha só Famo do palmejão De noite no Silveira O seu nome é Sandrão Então vai, então vai, então vai Nossa que o moleque de black Maruno Maruno Pro Vileiro E pro Gordão Maruno Pro Andres E pro Giga Vileiro Gordão Passou Acerto Maruno 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 Obrigado.